Piper falou que queriam toalhas. Que gentileza trazer as toalhas. É, parecem tão fofas e macias. Amamos as toalhas. Bom, aqui estão. Bom, aqui estão. Eu não dou... O quê? Uou! Tá legal. Como foi que o Hudson se vestiu de Kid Danger? Aconteceu quando ele estourou a bolha. Com a goma de mascar... Estranhamente brilhante do Henry. Eita cara! Eu sou o Kid Danger? Não! O Henry é o Kid Danger. Ah, eu? O Kid... Ah, o quê? Não, o quê? Não, peraí. Olha, eu tô tão confuso quanto vocês. Ô louco meu, brincadeira. Como se libertou? Fazendo isso aqui. Ah! Mas isso é impossível. Não pro Capitão Man. Kid Danger? O que é o Kid Danger? Oi. Capitão Man? Ai, meu Deus. Ai, é o Kid Danger. Me desculpem. Ai, os dois. Eu não percebi que vocês eram vocês. Espera um pouquinho. Tem superpoderes. Sopro congelante. É menina. Você é a filha do Thunderman? Eu sou... Fribby. É, Fibby. Isso. Espera. Conhece meu pai? Claro que conheço. E olha... Eu lamento muito. Eu queria ter ido ao enterro, mas... Tinha ingressos pra um jogo naquele fim de semana. O meu pai não tá morto. Destravar portas. Acho que isso não funciona mais. É, isso não é bom, não. Uau. Olha o que eu achei. Uma rosa vermelha. Ah, sim? Devem ter deixado cair no carro mais cedo. É. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Peraí, peraí, peraí. Eu não preciso de ajuda. Não, mas... Não, não. Ai. Choice, o botão do elevador. Uma boa grana, né? Ai, meu pai. Saiam do elevador. Pegou o pino? Ih, eu peguei os dez. Peraí, só precisava de um. Então, eu sei. É que eu não gosto nem um pouco do Riker. Além disso, ficou legal um em cada dedo. Ai, Riker. A sua história é chata. O quê? Eu não estava contando uma história. Não, isso não parece nada bom. A gente não estava contando com essa. É isso. Bom trabalho, Henry. Quem que é Henry? Não fiquem nervosos. Ainda somos seis de um lado contra três do outro. Tudo bem. Agora são cinco e três. Ah! 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 Mandou bem, Kid Danja. Senhorita Thundermal? O Blake chegou. Ele disse que está saindo da limonha. Ai, tá legal. Escuta. Você está muito gata. Ah, isso soa tão estranho vindo de você. Oh, eu te amo. Eu te amo. Tá bem. Vou tentar fazer o Dub não acabar com os meninos. Isso, vai lá. Tá bem. Opa. E aí, baby? Ei, Blake. Me desculpa. Eu estava... Harry? Oi. Você está linda. Obrigada. Por que você... O que está fazendo aqui? Eu vim aqui te ver. Legal.